O lag, vai... O lag merece o anúncio. Quem for saber não assiste, boa parte não assiste também. É, bispo C4 aqui, né? Como é que explora essa ordem mesmo? Não sei. Vou jogar cavalo G3 aqui. Dama E2. É, vou transpor pra outra ideia, né? Jogar com D4 e torre D1. Dama E7. Esse é o original. Vou botar bispo pra D3 agora. Tá com cara que o bispo fica melhor desse lado. Por algum motivo que eu não sei explicar. Vou jogar C3, vou tomar de cavalo. Torre E1, cavalo F5, tá rolando. Ele tá nem aí, cavalo F5. Eu vou deixar rolar, eu acho. Toma, 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 toma. Não pode jogar CD não. Ah, ele vem em tempo, hein? Quase que ele pendurou uma peça. Quase, hein, Oleg? Quase. Eu chamo os caras pelo nome como se eu conhecesse, né? Os parceiros. Os P3, que não parece muito glorioso, mas tomar, tomar. E5 enfraquece. Esse eu não vi, é um lance bom, porque troca o par de bispo. Tem que trocar... É, poção Xoxa. Essas poções são boas com par de bispo. Tipo, 100 é muito fácil pra ele jogar. Isso aqui não tá grande coisa, não. Você nem conseguia aqui. Tentar manter o jogo. Talvez dobrar aqui, né? Poção bem chata essa. Cavalo H5 de novo. Tô batendo na pedra ali, né? Tentar jogar H4. Eu vou acabar ficando pior, porque eu vou começar a empurrar demais os peões. Já comecei... Esse avanço foi claramente horrível, porque agora é... Esse lance é só alvo de ataque pra ele, né? Mas não é a primeira vez que a gente faz isso. Não vai ser a última também, né? Vamos seguir empurrando mais um pouco, que tal? Tentar entrar em H7, pelo menos. Umas ideias bem podreiras mesmo, assim. Provocar um F5 dele. Cavalo F4... É, cavalo F4... Falei ainda, né? Que ele ia jogar. Torre 3. Tô todo estourado aqui, eu tô já, né? Ó, esse torre T1, né? Cavalo E5, dá M2, não cai nada, pelo menos. Olha que nível chegamos, né? Tô feliz de não perder nada. Tô tudo descoordenado aqui. Tô tudo descoordenado. Esse eu até gosto de ver. Porque eu tô com a maioria agora... Pendurei alguma coisa? O que ele tá pensando aqui? Ele trocou as damas, né? Veio até aqui, irmão. Tem algum outro lance aqui que eu não tô vendo? Torre D1, uma loucura, assim? Vou trocar as damas, né? E aí, toma. Tá vindo um A3, C4. Estabilizei. Tô fazendo alguma coisa. O PNH5 não ficou tão mal aqui. Tem os temas de mate lá no final, né? Se eu conseguir controlar essa casa. Cadê o Oleg? Caiu a conexão do Oleg, não? Não. Certo. Esse foi um lance razoável. Vou jogar um A3 aqui. Tentar sustentar um pouco meus peões. Esse. Cavalo D2 pra atacar esse. Não tá ameaçando de verdade, né? Mas tudo bem. Ah, tá, né? Porque o cavalo dele tá estranho ali. Mas esse não é bom pra mim. Eu acabei de explicar pra você, Oleg. Torre B5 agora. Ele vai total pra passividade. Torre D6 é triste demais, né? Que triste, hein? Chegar a esse ponto. E agora eu tomo de C, né? Pra jogar com os passados distantes. Tá. Agora eu tenho que parar de fazer discurso um pouco, né? E fazer lance. C4. Vou botar o Bispo aqui. E jogar uma A4, né? E A5, tá? Passar o peão. Parar de conversa fiada, né? Tá. Torre D5 é perigoso. Meu filho. Vou dar cheque ali. Esse cavalo da A4, não tem problema. Tô vendo que você tem cavalo da A4. Precisa ter o cheque direto, né? Inclusive, o cheque direto ganhava, né? Trocar o Bispo P5. Ah, não sei se ganhava também. Cheque. Esse. Ele não vai me dar perpétuo aqui, né? Sei lá. 2G7. Peãozinho a mais, já. Não ameaçou nada, né? Porque meu peão tá coroando. 2G... Ah, não. 2G8 não serve. Vou voltar aqui pra jogar F4 mesmo. Ok. Não vi esse, mas vou tomar dois peões dele, né? Tomar um só dele, tá bom. Não tá aquelas coisas, mas tá bom. Ele é rápido, na verdade, né? Tem que só cuidar com isso. Opa. Ele é rápido. Opa. Que prezentão, hein? Ah, ele quer jogar mesmo? Não sei por que eu avancei o rei, né? Por eu ter feito esse mate antes. Mas com 6 segundos é suave, né, gente? Suave. E aí, gente?